E aí galera, beleza? Aqui que eu falo, eu cloro e eu deixo mais um vídeo, mais um vídeo que eu trago para o final pessoal E dessa vez eu estou aqui com o Banido Hacks 3 galera E bom, vou logo falar a vocês que ficou curtinho, mas eu tentei trazer um bom vídeo para vocês E bom, no episódio passado eu pedi 5 mil likes, a gente teve 6 mil likes Nesse episódio vamos tentar chegar a 7 mil likes, acho que a gente consegue Deixa o like aí para mais o Banido Hacks E é isso, mocego OP e fique com o vídeo Mata o mocego muito de graça Olha lá, spawn agora com ele, spawn agora com ele que vai parar Ele desabitou o false feed eu acho né É, não, ele desabitou o pé Peraí, 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 peraí Eu acho que ele está usando resize, porque ele só está usando o que lá para frente Eu acho que é trigger bot Dropar uma sopinha aqui para ele Não, olha com certeza, cliquei aqui Eita, olha lá, Jesus, Jesus, eita merda, que é isso aqui Olha lá, velho, olha o cara Você pode falar alguma coisa? Qual é, não, pode, não, pode não Eu vou botar alto, vou botar tudinho Auto sop, barra speed, barra fly, barra ff Nossa, caraca, o maior doido Uhuhuhu Batendo moceguinho carinha Uhuhu Vou dar uma chance Esse, pra você Pra todo mundo que você é homem Assume que você está usando hack E eu não te dou bom Eu uso hack entre as, eu vi quando você E tomeu, mocego de costa Uhuh, ban Barra, ban, john, game nice Oh my god Foi bom te conhecer, né Opa, opa, que isso, cara Não, não, mano Oh, Thiago, mano Oh, os caras roubaram meu banimento, velho